Música Daqui é HotRat e temos então aqui a minha opinião final sobre este monitor, o Ozone DSP27 Depois do unboxing que foi feito em livestream, eu estou a utilizá-lo para poder naturalmente dar a minha opinião Há mais ou menos duas semanas, o Ozone entrou agora no mercado de monitores, lançou dois, o DSP27 que é este E o DSP24, eu estou apenas a testar este, o David irá lançar a sua opinião sobre o DSP24 Eu desconheço se eles serão exatamente iguais à exceção do tamanho, contudo fisicamente eles são diferentes Ok, tem algumas diferenças físicas, poderá ou não a tela ser exatamente igual, não tenho essa certeza Contudo, também é indiferente porque a minha opinião é só sobre este, uma vez que é este que eu tenho aqui É um monitor 10 de 144 Hz, o preço dele anunciado é de 300 euros No lançamento começou a ser vendido em Portugal por 250, não sei se e por quanto tempo irá manter esse valor Portanto é um bocado tricky porque são os 50 euros de diferença e a opinião pode mudar ligeiramente com base nisso Portanto, eu creio que a data deste vídeo ainda está a 250 No fundo, eu não sei quando é que vou lançar o vídeo, mas whatever Começando pelo básico, em termos de conexões, nós temos três HDMI e uma DisplayPort O cabo que vem incluído é um cabo HDMI 2.0 e permite utilizar o 144 Hz por HDMI Contudo, eu sou sincero e não percebi muito bem qual a ideia de incluir três HDMI e não, por exemplo, dois Por acaso de ligarmos o PC e uma consola, bom, mas também acho que não prejudica ter a mais, não é? Contudo, apenas uma das entradas HDMI é 2.0, as outras são 1.4 Portanto, nas outras duas não é possível utilizar os 144 Hz Portanto, na eventualidade de comprarem este monitor e os 144 Hz não estiverem ativados Lembrem-se de ver se está ligado na HDMI, na primeira conexão HDMI, que é a única, que é a 2.0, ok? Não diz PlayPort, portanto, naturalmente será suportado os 144 Hz A construção dele é uma mistura de plástico com alumínio Em livestream eu não estava a conseguir ter a certeza se era alumínio A via pessoal estava a dizer que era A mim realmente não me estava a parecer Ozone depois confirmou, sim, é alumínio Realmente não me parecia, mas eu também não percebo nada disto De metais, portanto, desculpem-me Portanto, segundo o Ozone, sim, é alumínio E o que é que acontece? O monitor em si, quando pegam nele, ele é robusto Transmite essa sensação de boa construção O pé é também bem robusto Neste momento eu estou a utilizá-lo num braço hidráulico Utilizei até agora no seu pé original, que é este que está aqui, que eu retirei Isto também é bastante robusto À exceção de um detalhe, já lá vamos Ele permite rodar, inclinar e ajustar a sua altura, ok? Se rodarmos e colocarmos o monitor na vertical Deixa de ser possível rodar porque simplesmente o pé perde suporte, ok? Portanto, um pequeno detalhe, acho que não é muito grave, mas já Na horizontal, portanto, pode-se rodar à vontade sem problema nenhum Onde é que está a parte um bocado traiçoeira? O monitor em si é robusto O pé é robusto Contudo, se tocarmos no monitor de lado, ele abana muito Mas só se tocarmos nele de lado Ele abana muito E dá a sensação que a parte frágil é esta Aqui nesta parte que roda É o elo mais fraco em toda a estrutura Portanto, ele para todos os efeitos é bem construído Tem este elo mais fraco Que vai fazer com que ele realmente abane com facilidade Se lhe tocarmos de lado, ok? Em termos de qualidade de imagem Estamos a falar do monitor TN Eu sei que muitos de vocês preferem pelo mesmo preço comprar um monitor IPS Existem Tendo assim melhor qualidade de imagem, melhor reprodução de cores e whatever Existem opções pelo mesmo preço Contudo, eu creio que não existe nenhuma a 144Hz IPS deste preço Se houver, por favor, digam Temos de ter em concentração sempre que é o monitor TN E, portanto, a sua reprodução de cores Estará sempre limitada à tecnologia que é TN E, portanto, é normal em monitores gaming Se queremos 144Hz Ou mais de 100Hz, pelo menos E não quisermos pagar cor e cabelo É normal o monitor ser TN Em termos de reprodução de cores Eu sou sincero, não é o melhor monitor TN que eu já vi Mas acho que está próximo Sinceramente, eu acho que é o segundo monitor TN que eu mais gostei Em termos de cores, ok? Notei, por exemplo, falta de opção sRGB Simplesmente não existe Um possível senão é o brilho dele é relativamente fraco De todos os monitores que eu utilizei Já foram vários É o único monitor até agora que eu tenho que pôr o brilho no máximo Ângulos de visão Mais uma vez, monitor TN vai ter as suas limitações Na horizontal, por acaso, não é muito mau, ok? Caso não tenham reparado, eu ignoro por completo O que diz nas especificações quanto aos ângulos de visão Porque é subjetivo, ok? Eu já o estou a filmar um bocadinho de lado Para ter um bocado essa perceção A posição onde o monitor está a ser filmado É a mim pessoalmente Claro que a filmagem nunca transparece isso a 100% Eu pessoalmente A inclinação a que estamos do monitor Que vocês estão a ver agora É o máximo que eu consigo utilizar Sem achar que a imagem está a ficar Do desmo livre Que já não tem nada a ver com a realidade, ok? Na vertical Aí não tem nada a ver Quando utilizarem este monitor É importante ajustarem bem a inclinação dele Ao subirmos ou descermos a nossa posição Em relação ao monitor Aí sim A tolerância É muito apertada E rapidamente as cores ficam alteradas Apenas com uns centímetros de diferença Da nossa altura em relação ao monitor Portanto Essa parte Também é normal no monitor TN Mas aqui Não há exceção Tem o famoso cheat em monitores gaming Que é colocarmos uma mira no ecrã Tem duas opções Quer dizer Três com uma E-Off Não é? Obviamente Entretanto Desde que eu estou a testar o monitor Foi lançada A driver da NVIDIA No dia 15 de janeiro Que permite a compatibilidade Do G5 Com monitores com Adaptive 5 Ou seja Os monitores que dizem FreeSync Vão funcionar com Com GPUs da NVIDIA O que a NVIDIA disse Que Eu quero lá saber O que é que a NVIDIA diz As empresas de Ardo S Ou como os jogadores de futebol Podem ser muito boas Naquilo que fazem Mas quando abrem a boca Deus me livre Aí tal Se não tiver na nossa lista De monitores aprovados O G5 não vai ficar Automaticamente ativado Mas é possível ativar manualmente Se correr bem Correu bem Se correr mal Paciência O que é certo É que Este monitor Foi recém lançado E assim que eu instalo O novo driver da NVIDIA Automaticamente É reconhecido E fica ativado O G5 E estou a testar O monitor com G5 Desde o dia 15 Funciona Lindamente Não encontrei Uma única falha No G5 Funciona Às mil maravilhas Não há cá Imagens a pescar Não há cá Defeitos de cor Nada limpo Na perfeição Contudo É preciso utilizar A entrada Disse Playport Mas isso não tem a ver Com o monitor Tem a ver com A forma como o G5 Funciona Nestes painéis Uma coisa que me deixou Extremamente satisfeito E aqui é nota máxima Neste monitor Backlight bleeding Eu não digo Que é 100% inexistente Digo que é 99.9% inexistente Eu não consigo notar Com o brilho Mesmo com o brilho No máximo Nenhum Backlight bleeding Não há Numa imagem preta Não se nota A iluminação A fugir pelos cantos É dos melhores Que eu vi Aliás Dos monitores Que eu usei pessoalmente De todos Pá e metade deles Apareceram no canal Nesse aspecto Foi o monitor Que Teve melhor resultado É que o Backlight bleeding É praticamente inexistente Mesmo numa imagem Toda preta A dúvida é Eu tive sorte Com o exemplar Que me chegou Ou são todos assim Ponto de interrogação Daqueles grandes Não é? Contudo Eu estou a dizer O que vejo à minha frente O que vejo à minha frente É nesse aspecto Está nota máxima Quando Uma das partes Onde se nota As limitações Do monitor TN Para além Da fidelidade de cor Mas é óbvio Que ninguém compra O monitor TN Para fazer Edição profissional De imagem Não é? Digo eu Não sei Tendo em conta Que é o monitor TN Não encontrei nada Nada de errado Aí Ele já Ele como vem Ele como vem Da origem Já vem muito próximo Daquilo que eu pessoalmente Achei Que seria a melhor Configuração possível Para o monitor Em termos de cores Alterei Só dei um toque Ali no setting Ele tem um milissegundo Não sei se tinha referido Este milissegundo A mim nunca me diz nada Porque cada fabricante Faz esta medição Como lhe apetecer Arbitrariamente Contudo Eu consegui notar Um pequeno ghosting Na mesma Mas Nada que incomodasse E realmente É extremamente pequeno O ghosting Que ele tem Dito isto Por 250 euros Assumindo que tu Já sabes O que é O monitor TN Já sabes Quais as limitações Que tem Em termos de imagem E que dás Preferência A taxa de atualização Neste caso É de 44 hertz Em vez da qualidade De imagem Por 250 euros Não vejo motivo Nenhum Para te arrependeres Da compra Por 300 euros Já entramos Naquele valor Onde É mais ou menos Fácil Recomendar um monitor Por 300 euros Contudo Já entra no valor Que eu dou o alerta Vê primeiro 2 ou 3 da concorrência Mesmo que custem 10 ou 20 euros Acima Ou 10 ou 20 euros Abaixo Porque Aí já vai haver Concorrência E portanto Nenhum é perfeito Dá uma vista de olhos À concorrência Por 250 Acho que é impossível Pedir mais A única coisa Que eu gostaria De ver melhorada É realmente Este detalhe No pé O que eu gostaria De ver Na revisão Do monitor Seria Esta questão Do pé Resolvida E se possível Em conclusão Do modo SRGB E é só Não tenho mais nada a dizer Espero que tenham gostado Se tiverem gostado Carreguem gosto Se não gostaram Não gostam Subscrevam E até à próxima Fui